As redes sociais estão circulando a notícia de que o calor seria eficaz contra o novo coronavírus. Mas é óbvio que isso é mais uma fake news. E nós vamos explicar o porquê agora. Confira. Você está reclamando do calor? Saiba que o vírus, o coronavírus, ele só aguenta até 30 graus. Deus sabe o que faz, minha filha. A mensagem e o vídeo bombaram na internet e também nas ruas. Vi muita gente falar que no calor ele dá menos, ataca menos, diminui. Ele não gosta do calor, mas é do frio. Eu vi falando que o calor de 38 graus ele não se prolifera, né? Não sei se é verdade ou não, mas se até nós estamos morrendo com calor, quem dirá ele, né? Ah, eu acho que é mentira que se fosse assim, já não tinha mais coronavírus. No caso do coronavírus, a transmissibilidade é por aerossóis, gotículas que estão suspensas no ar, isso tudo é líquido. Então, se nós temos um ambiente mais seco, mais quente, essas gotículas podem secar mais rápido e, consequentemente, o vírus estaria sofrendo com isso também. Mas enquanto ela estiver no ar, transitando, suspensão, nós podemos inalar e se infectar do mesmo jeito. A verdade é que existem poucos estudos sobre a relação entre o clima e o novo coronavírus. Para chegar a conclusões mais fidedignas, muitos outros trabalhos precisam aparecer. Quando está um tempo mais frio e mais seco, o vírus consegue se alastrar um pouco melhor. Isso é realidade. Tanto é que a gente viu muitos casos de covid lá na Europa no inverno deles. Mas, veja, o primeiro local que teve um surto maior de coronavírus no Brasil foi Manaus e Belém do Pará, que são lugares muito quentes, lugares onde chove muito, onde o tempo quente e úmido seria algo que protegesse. E isso, na verdade, não aconteceu. Muito cuidado com as fake news, hein? Obrigada. Obrigada.